E aí galera, beleza? 120 dias de game, 4 meses de game, é o momento aí em que quem investiu lá no começo já tá colhendo os lucros do investimento, do investimento galera, nada a ver com a referência, né? Porque quem conseguiu muita referência, conseguiu ganhar também, tá? Muito mais além do investimento, beleza? Então a partir aí de 120 dias vai começar a ter rendimento, né? Lucro, né? Se você depositou lá 100 conto lá no começo, você conseguiu recuperar o seu 100 conto aqui no 120 dia, acho que é isso, né? E a partir daí então você já vai ter lucro, ok? Vai ter lucro por um tempo, né? Porque os bonequinhos lá, né? Os seus mercenários, eles têm um tempo de vida, né? Então bora lá. Por que o vídeo, galera? Eu tô fazendo o vídeo porque tem uma nova... Uma nova... Eu vou aqui no roadmap aqui, né? Um novo evento, né? Clicado aqui no roadmap, né? E tá aqui, ó, Dragon Hunt, né? Dragon Hunt. Caros jogadores, deixa eu só tirar um negócio da frente aqui. Caros jogadores, com o clima festivo anunciamos o início do grandioso evento. Dragon Hunt. Todos os jogadores com 1 milhão de DPS ou mais poderão participar. Prepare-se para mergulhar em uma batalha emocionante, onde serão sorteados 1 milhão, 1580 mil, lá lá. Mercenários, com o valor de 10 mil dólares, beleza? Então a gente pode ter a chance de ganhar um mercenário no valor de 10 mil dólares, né? Tá? Já que você tá aqui mesmo, você já clica no emoji aqui, né? Pra ganhar mil pontos, tá? Então você clica, vai lá, ganhou mil pontos, mil gemas, beleza? Vamos ver se eu clico aqui, eu já vai pra... Leia mais. Aí tá explicando mais algumas coisas aqui, né? E vamos pro evento. Vamos entrar na conta. E tá aqui, ó. Né? Quando você entrar no jogo, vai tá um banner aqui em cima também, né? Eu vou aqui no evento, né? E é esse aqui, né? Então, aqui, ó... Eu já entrei, já tô participando, né? Como é que você faz pra participar? Aqui embaixo, ó, você tem que entrar, né? Você tem que participar com pelo menos 1% do seu DPS. DPS é aquele dano por segundo lá que você tá... Que você comprou, né? Você investiu ou você ganhou de outras maneiras lá, né? Que você usa pra... Pra dar dano lá no mostrengo ali do jogo, né? Beleza? Então você tem que entrar com pelo menos 1%. Você clica em 1% e clica em aplicar, beleza? Aí ele vai te liberar uma roleta, né? A roda da fortuna aqui, ó. Você vem nela. Eu já cliquei, tá? E é de 6 em 6 horas, beleza? Aí eu cliquei e ganhei um booster. Deixa eu ver onde tá aparecendo o booster aqui. Aqui, ó. Rodadas recentes, né? Que todo mundo tá jogando aí. E as minhas rodadas, né? Eu ganhei aqui um booster. Faz 17 minutos, ó. 10% durante 24 horas. Então isso aqui vai me ajudar, né? No jogo. Eu vou ter um rendimento de 10% a mais aqui. Vou até pôr pra vocês verem como vai ficar um pouquinho maior aqui, ó. Eu tô com 22,900, né? 22,900K, né? De dano por segundo, ok? E o booster tá aqui. Eu vou usar agora, só pra mostrar também, né? Tá aqui, ó. 10% e 24 horas. Ele vai aumentar aquele valor lá em 10%, ok? Cliquei ali. 23,900. Deixa eu dar uma atualizada pra ver se aparece. Aqui, ó. Fui pra 25 MB e 300 anos por segundo. Vai dar uma agilizada aqui nos meus ganhos. Eu tô sempre sacando, tá, galera? Então eu tô sempre um pouco aqui, ó. Tô com 29 centavos ali pra sacar. Quando bate um dólar, eu tô sacando. Não tô mais investindo, reinvestindo no jogo, tá? Só tô esperando, né? Pra ver se não dá nenhum problema. Então, esse aqui vai aparecer assim pra vocês, ó. Dragon Hand, né? Caça ao Dragão. Nesse momento, o game está sediando um evento global com o prêmio de total de 10 mil dólares, né? Bom, o que eu acho que... Por que que eles lançaram esse evento, né? Logo depois dos 120 dias, né? Claro, logo depois dos 120 dias, as pessoas vão começar a obter lucro, né? E muitos, a maioria, eu creio, vai retirar o dinheiro, né? Dessa maneira, eles estão vendendo, né? Os recursos ali, né? Pela roleta ali, né? Por exemplo, né? Por DPS. Então, você tira 1%. Depende, né? Deixa eu voltar lá. Né? 5%, 10%, 25%. Então, se você quiser, quanto mais você aplicar aqui, né? Você vai perdendo o seu DPS. E você vai ter que investir no jogo pra recuperar o seu DPS, ok? Mas tem esses prêmios aqui, né? Ó. Você pode ganhar. Onde que tá? Vou na roda da fortuna, por exemplo, né? Ó. Prêmios possíveis, né? Tem os mercenários, tal. Aqui, gemas, né? Boosters, né? Eu ganhei esse daqui, né? Não. Qual que eu ganhei? Eu ganhei o de 10% em 24 horas. Esse aqui eu ganhei, ó. O azulzinho, né? Como eu mostrei aqui, ó. Né? O azulzinho, né? Então, talvez compense, né? Mas não vai colocar todo o seu DPS, né? Porque isso aqui é um jogo, né, galera? A intenção do game aqui é eles ganharem, né? Na verdade, né? Então, não vai detonar com o seu DPS ali, né? Na roleta lá pra tentar ganhar mais. Porque você pode perder todo o seu poder aqui também, ó. Tá? Porque vai ser retirado daqui, ok? E se você quiser recuperar, você vai ter que ganhar mais, né? Fazendo aquelas tarefas lá de visitar site. Aquela recompensa minguada que você consegue ganhar um dólar por mês só, né? Ou depositar mais dinheiro. Bom, é uma plataforma que visa isso, né? Visa louco pra eles, né? Então, toma cuidado, galera. Beleza? Então, obrigado por estimar esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais.